Olá, muita gente diz assim, eu gostaria de fazer determinadas coisas, mas não consigo porque eu não estou motivado para fazer, eu estou desanimado. Nós vivemos uma época de idolatria afetiva. O que significa isso? Nós acreditamos, como nunca antes na história, que para fazermos as coisas, nós precisamos estar com vontade de fazê-las. Nós precisamos estar com o desejo consciente de executá-las. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Boa parte das coisas que nós fazemos no dia a dia, nós fazemos porque elas devem ser feitas e não porque nós estamos motivados, com vontade de fazê-las. Nós, diferentemente dos animais, não dependemos do nosso estado emocional para conseguirmos executar as nossas atividades. Uma barata, um cachorro, um camelo, qualquer animal, só executa atividades que estão diretamente articuladas ao seu estado emocional do momento. Nós não. Os seres humanos são capazes de transcender o seu estado emocional. Isso significa que você tem a capacidade de decidir fazer coisas, ainda que o seu estado emocional seja contrário àquela ação. Você pode, por exemplo, decidir que acordará todos os dias num determinado horário e mesmo que esteja com sono ao acordar, que esteja com vontade de continuar dormindo, você pode, pelo poder da decisão, tomar uma atitude diferente e se levantar da cama. Somente os seres humanos conseguem fazer isso. Ou seja, ir contra o seu estado emocional do momento. Isso é absolutamente necessário se você quiser ter uma vida emocionalmente madura, uma vida psicologicamente saudável, porque se você depende do seu estado emocional, se você está triste, se você está alegre para conseguir fazer as coisas, você está colocando, você está se colocando submisso às suas próprias emoções. Você está abrindo mão da sua condição de sujeito, autônomo, para se submeter aos seus próprios afetos. Dessa maneira, você só faz aquilo que lhe dá vontade, você só age quando está se sentindo bem para agir e perde uma série de oportunidades de crescimento. Boa parte das coisas que são necessárias para o nosso desenvolvimento e crescimento não nos trazem nenhum tipo de prazer executá-las, mas nós sabemos que precisamos fazê-las. Então, a gente deve fazer, ainda que o estado emocional não esteja o mais apropriado para isso. Ok? Um grande abraço e até a próxima.